Pessoal, notícia muito urgente. Brasileiros, se preparem porque vai vir retaliação dos Estados Unidos contra o Brasil. Na cúpula do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que aconteceu nesta semana em Joanesburgo, na África do Sul, foi discutido no encontro a expansão do grupo. Segundo autoridades, mais de 20 países pediram formalmente para entrar no bloco. A adesão fortalece o grupo como um todo, tornando o bloco cada vez menos dependente dos países do norte global, mas principalmente aumentando o capital geopolítico chinês. O professor de relações internacionais, Leonardo Travinsa, disse que a China pretende usar os BRICS para construir mais poder geopolítico e avançar de alguma forma em praticamente todo o planeta em influência e financiamento. E é nesse aspecto que os BRICS estão sendo ampliados, e é nesse aspecto também que ele está causando preocupação aos Estados Unidos e à Europa Ocidental. O doutor em relações internacionais, José Antônio Lima, destacou o pensamento questionador desses países, cada um a seu modo. Os países têm uma perspectiva de questionar inteiramente a ordem liderada pelos Estados Unidos, não somente do domínio econômico ou militar, mas também o domínio na governança global. Mesmo com todo o peso que os Estados Unidos têm em instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que é aí que mora o perigo. Ele ainda destaca a pressão chinesa como o maior fator para a mudança de postura. A China está usando o crescimento dos BRICS exatamente para se contrapor a esse processo, e o desejo com esses novos integrantes, de alguma forma, é confrontar com o grupo dos BRICS ampliado o poder que tem o G7. Então, pessoal, a qualquer momento, os Estados Unidos vão estar revelando sua ofensiva contra os países que integram o BRICS.